Muito bom dia, mais um bom dia com oração. Que prazer estar com você. Todos os dias nós estamos aqui com uma meditação bíblica e também com uma oração, pedindo a Deus um dia de vitória, um dia de bênção. Se você começa o seu dia na presença de Deus, a sua chance de ter entendimento, sabedoria, discernimento é muito maior. Óbvio que sim. Mas se você começa o seu dia já afoito, correndo atrás do prejuízo, muitas vezes você não está equilibrado emocionalmente e espiritualmente por uma tomada de decisão. Por isso eu queria te convidar pra todo dia estar comigo aqui no Bom Dia com oração. Agora, hoje eu queria te pedir uma coisa antes da gente ler um texto bíblico. Vai lá, se inscreve no meu canal, marca no sininho aí pra você receber as notificações. No final do vídeo, se você gostar, dá um like lá, dá um like lá pra mim. Não gostou? Dá um dislike. Mas por favor, participe. Participe e escreva seu pedido de oração, seu comentário do que você achou do vídeo. Ou então, relate pra gente o que você teve de resposta de oração ao longo do Bom Dia com oração. Eu conto com a sua participação pra termos um canal mais interativo aqui. Hoje, quero ler com você Provérbios capítulo 3, no versículo 9. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Deus inspira o grande sábio Salomão pra escrever o seguinte. Olha o que o texto está dizendo. Você percebeu que a palavra todos e todas está aqui? Olha que coisa incrível. O texto está dizendo que nós devemos honrar o Senhor com os nossos bens. E não é com um bem ou com o outro, é com todos. Tem muita gente que acha que isso é papo de igreja, que isso é papo de pastor. Não, olha só, isso é papo de Bíblia. É papo de Bíblia. Isso é papo de generosidade. Isso é papo de generosidade. É papo de você entender que você não nasceu pra si mesmo. Você nasceu pra Deus. E que a sua história com Deus tem a ver com a história que você tem com as pessoas. Que Deus coloca ao seu redor. Que você não vai ter tremenda alegria por uma coisa que você conquista. Talvez você vai ter muito mais alegria por uma coisa que você faz por alguém. Uma pessoa muito rica, ele compra lá uma Mercedes linda. E aí ele tinha uma Mercedes linda. Seis meses depois, ele compra outra Mercedes linda que é um novo lançamento. Deixa eu te perguntar, qual a novidade pra ele? Saiu de uma Mercedes nova pra outra Mercedes nova. Simplesmente isso. Mas aí, esse homem, ele viu que a empregada tava contando dinheiro lá, contando as moedinhas lá. Aí ele vê o empregado da casa dele. Aí ele pergunta pra ela, o que você tá fazendo aí, Maria? A Maria fala, ah, eu tô aqui juntando o dinheirinho, tô contando, pra ver se já dá pra comprar a bicicletinha do Paulinho. Paulinho é o filhinho dela de cinco anos. Aí ela fala pra ele, eu tô juntando aqui. Aí ele fala, mas quando que é a bicicleta? A bicicletinha que você quer comprar? Ah, é duzentos reais. Aí esse homem que comprou a Mercedes zero, tira duzentos reais e dá pra Maria. A Maria chega em casa com a bicicletinha. Aí ela fala, olha, surpresa Paulinho. O Paulinho olha a bicicleta e fala, se quieta, se quieta, que lindo, se quieta, se quieta. E aí a mãe tá filmando tudo. Aí ela fala, Paulinho, quem mandou pra você foi seu Carlos. Agradece seu Carlos. Aí o Paulinho fala, seu Carlos, obrigado pela se quieta, obrigado, tá? Tô muito feliz. Aí ele sobe na bicicleta, nem sabe andar ainda. Aí vai com a mão, com os pezinhos no chão, tentando andar na bicicletinha de rodinha. Deixa eu te perguntar, o que vai produzir mais emoção pra esse homem? Sair com mais uma Mercedes zero de uma loja? Ou ver uma criança pobre, que não tem nenhuma bicicleta, se alegrando e agradecendo de todo o coração por um presente de duzentos reais? O que você acha que talvez produza lágrimas nele? Você já viu alguém comprar uma Mercedes e ter lágrima no olho? Comprir uma Mercedes? Eu nunca vi isso não. Porque nada conta quem tem, mas não vai produzir uma emoção assim, fora do comum. Agora, ver uma pessoa grata por tão pouco. Ver uma família feliz por tão pouco. Ah, isso mexe com a gente. Deixa eu te falar uma coisa. Generosidade é um negócio que você não vai achar na padaria, não vai achar no mercado, não vai achar no shopping. Generosidade é uma coisa que você vai achar dentro de você. E você só vai achar isso dentro de você, se você ouviu uma voz que fala dentro de você, que a sua consciência é colocada por Deus, dizendo, ame a Deus e ame as pessoas que Deus colocou na sua vida. Você precisa pensar nisso. Por isso eu queria te pedir que você ouça essa palavra, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Ah, se sobrar eu faço bem, se sobrar eu vou ajudar, se sobrar eu entrego o meu dízimo, se sobrar eu entrego a minha oferta. Ele está dizendo que é do primeiro, a primeira coisa é agradar a Deus, a primeira coisa é honrar a Deus. Aí tem uma promessa aqui, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Numa sociedade em que se vive praticamente do que se produz no campo, é pecuária e também plantação. Então, nessa sociedade agropastoril, ele está dizendo, você vai ficar com o celeiro cheio, ou seja, tem grão à vontade, tem milho, tem cevada, tem arroz, tem feijão, tem o sustento para o dia a dia. E ele diz, e os teus barris se encherão de vinho, porque era a bebida típica, era a bebida principal. Não era tão fermentada como os vinhos que a gente tem hoje, assim, muito tempo não. As pessoas produziam vinho e já tomavam vinho. E isso era muito comum. E ele vai dizer aqui, não vai faltar vinho nem comida na tua mesa. Coisa maravilhosa, né? Quando a gente é generoso, a promessa do Senhor é, vai ter abundância. Você vai ser generoso. Você chega com um, eu boto na tua vida vinte. Você chega com dois, eu boto na tua vida cinquenta. Porque o nosso Deus nunca vai perder para a gente. Então, que hoje seja um dia de generosidade. Eu não sei quem que você vai ajudar. Eu não sei se você vai pagar um almoço com alguém na rua. Eu não sei se você vai comprar um biscoito gostoso e entregar para o menino do sinal. Eu não sei o que você vai fazer. Eu não sei se você vai ajudar alguém que está passando por uma necessidade. Você vai passar e comprar um remédio para uma senhora pobre. Uma senhora que não tem ninguém por ela. Que mora perto do seu bairro. Eu não sei, não sei. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Deus está te mandando fazer alguma coisa, não está? Deus está te mandando. Se você fizer, você vai se dar bem. Você vai ficar feliz. E é isso que vai mudar o mundo. A gente ouvir a Deus e fazer pelos outros o que Deus mandou. Pense nisso e viva isso. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais um momento de reflexão. Mais um momento de bate-papo. Mais um momento, ó Deus, de busca da tua presença. E a tua palavra diz para a gente entregar os primeiros frutos para o Senhor, para a tua obra. Tem gente que acha isso um absurdo. Mas tem gente que entrega o seu dinheiro, os seus bens, para a prostituição, para a cachaça, para a droga, para o vício. E não acha absurdo, não. Acha normal. Mas aqueles que entregam parte do que recebem para fazer o bem através da obra de Deus, ah, isso aí tem gente que acha que é um absurdo. Pois é. Como que as pessoas têm uma visão distorcida, né, Senhor? Mas que o Senhor abra visão. E que todo mundo que ora comigo agora tem uma visão ampliada para a generosidade. Porque o Senhor há de multiplicar sobre suas vidas os seus atos de generosidade. Deus, vem sobre nós agora. Abençoa-nos. E nos dá um dia em que ao final dele possamos dizer, fiz algo generoso por alguém. Senhor, traz para a gente a alegria da generosidade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Se inscreve no meu canal. Copia o link desse vídeo que te abençoou. Por favor, copia o link e manda para todo mundo que você puder nas suas redes sociais. Também dá um like para mim se você gostou. Se não gostou, dá um dislike. Mas participa. Que Deus te abençoe. E até amanhã. Porque todo dia é dia de bom dia com oração. Até mais. Oi, pessoal. É com muita alegria que nós estamos gravando esse vídeo para vocês. Esse curso incrível do Pastor Josué Valandro está maravilhoso. Com temas incríveis que eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida de vocês. É muito importante. Nos dias de hoje, você que está vendo esse vídeo, tem ansiedade, tem depressão, medo. Uma série de sentimentos que levam as pessoas a não conquistarem, a ficarem com a mente bloqueada. E eu fiquei muito feliz quando o Pastor Josué Valandro falou que preparou 22 vídeos incríveis que formam um curso para ajudar pessoas. Tem segredos poderosos ali que vão te ajudar a ter uma vida excelente, uma vida abundante e também para se libertar de sentimentos muito ruins. Então nós indicamos esse treinamento do Pastor Josué Valandro. E que é a nossa dica, pessoal? Um beijo, Deus abençoe você. Um forte abraço. Legenda Adriana Zanotto